O nosso presidente está aqui, alguns vereadores estão aqui também, como vocês estão vendo nas imagens. Não só o bairro Flambuim, mas várias situações e dificuldades também no Jaciara. O vereador Cláudio vai falar também sobre as reivindicações que vêm em Hermes aqui, procurar também para poder estar levando para Jaciara e procurando melhoria. Também para o bairro Flambuim a entrada. O principal que nós temos hoje ali é em relação ao acesso ao bairro Flambuim. Estamos aqui no DENIT com vários vereadores, um trabalho da Câmara Municipal de Jaciara. Não estamos aqui nem dando um prazo, nem prometendo de imediato, mas o trabalho da Câmara está sendo feito. Com certeza visitamos o DENIT hoje, uma boa notícia aí. Um trabalho junto com o senador Welto. Estaremos viabilizando o seu recurso para que nós podemos oferecer o maior concordo aos moradores do bairro Flambuim. O Bairro Flambuim, pautas extremamente significantes para o nosso município. Queremos aqui agradecer ao presidente Clóvis, que fez essa mobilização, todos os vereadores que estão aqui. Vereador Leônidas, vereador Josualdo, Zé Luiz, vereador Josias. Estamos aqui e acreditamos que as notícias serão as melhores possíveis. Dentro das pautas, a mais relevante dos pedidos é a questão do acesso do bairro Flambuim. É uma necessidade antiga daqueles moradores e a Câmara de Vereadores está presente e preocupada com essa situação. E aqui estamos em busca de melhorias. Hoje, trazendo o ofício, protocolando aqui, pedindo melhoria aqui para o bairro Flambuim. Junto aqui com o meu amigo Leônidas, o vereador Leônidas, como o Clóvis, como o Cleito, como o Galindo também. E como a Simone também, que está pedindo providência naquele bairro lá do Flambuim. A gente sabe a dificuldade dos moradores. Inclusive, hoje também, nós tivemos também, fazendo uma visita ali, o senador, o Hélio Pagone. Pedindo providência também ali, também, para estar melhorando o bairro também, Flambuim. E agora nós estamos indo também, fazer uma visita ao Emmanuelzinho também, para pedir também ajuda para o município de Jaciara aqui, junto com os vereadores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho